Eu tenho um amigo que ele não... Ele fala que não sabe se nós somos heróis ou se nós somos doidos de montar um circo, mas o que nós somos mesmo é pessoas que acreditam na cultura e na arte. Senhoras e senhores, meninos e meninas, esta noite é com vocês, o espetáculo do circo PLC. Ei tu, seja bem-vindo ao circo, bingo, esta noite é exclusivo, mito, o deus do nosso ofício é do lívio quanto para os vestibos da nossa tribo. Ei tu, seja bem-vindo ao circo, bingo, esta noite é exclusivo, mito, o deus do nosso ofício é do lívio quanto para os vestibos da nossa tribo. A barraca está montada, holofotes na entrada, temos a tenda armada, vermelha e amarelada, a criançada não paga, porque a mãe vem arrastada com pipocas e algodão, que a carteira é rejeada. Na bilheteira para as largas, uma grande nota, nota contém esbilhete, ou vamos soltar a foca. Seu madafoca, diz adeus ao cardinal e PLC bombar na pista. Ah, DJ Cabre, entra o Fakir. Mas eu não quero, sou cego, eu queria ser... Cala-te, põe lá o Neves no prego, leva já o chapadão do homem do cavalo. Ele é tomador e exímio, tem um equídeo tatuado, aqui trocamos funções, este circo é especial. Os macacos é que tratam do orçamento salarial, a nossa mulher barbuda resolveu passar um pente, agora ela é tão boa que até encanta uma serpente. Ei tu, seja bem-vindo ao circo, bingo, esta noite é exclusivo, mito, o deus do nosso ofício é do lívio quanto para os vestibos da nossa tribo. Ei tu, seja bem-vindo ao circo, bingo, esta noite é exclusivo, mito, o deus do nosso ofício é do lívio quanto para os vestibos da nossa tribo. E há quando o show começa, há gritos muitos, os miúdos e graúdos temem palhaços passudos, que camoca querem ser contracionista, absurdo, no máximo são equilibristas, terminos nos cunhos, joga os malavaristas, é só cacos no chão. O produtor manda chamar o gigante e o anão, que trazem com eles quatro ponies e um elefante, põe uma pata em cada pony, tudo espetante. É tudo espetáculo, será que ele vai cair? Olha, se cair o Mark Fortes entra em cena para impedir, se não estiver a dormir, ele dá-nos sempre problemas, a parte do homem forte, sustentui-se para gebras. Montem a jalo e larguem-nas com os leões lá dentro, damos traumas às crianças, nós criamos pesadelos. E o meio da beira fundida, as pessoas a correr, o mágico fez o circo, faz o circo desaparecer. Ei tu, seja bem-vindo ao circo, bingo, esta noite é este o sítio. Mito, o deus do nosso ofício é delírio, quando tu pares com os tipos da nossa tribo. Ei tu, seja bem-vindo ao circo, bingo, esta noite é este o sítio. Mito, o deus do nosso ofício é delírio, quando tu pares com os tipos da nossa tribo. Mito, o deus do nosso ofício é delírio, quando tu pares com os tipos da nossa tribo.